Olá, tudo bem? Eu abro aqui o meu diário de viagens de Orlando 2024 e essa viagem vai ser muito especial, né Gabriel? Porque a gente tá indo a família toda e a gente vai mostrar cada detalhe pra vocês dessa loucura que vai ser com muita criança ao mesmo tempo e a gente conciliando tudo, agora que passou o check-in, o raio-x e que a gente já se descansou aqui, não perdemos ninguém, não perdemos nenhuma bagagem a gente tá dando play nas nossas férias. O coelho! O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Gabriel, onde ele está? Está olhando. E o Gabriel, onde ele está? Olha que lindo! Deve ser o The Cook Center. Eu amo essas unhas. E aqui tem de tudo quanto tiver tema. Um lugar onde você não precisa de nada, mas quer comprar tudo. E o Gabriel, onde ele está? A gente chegou de viagem. A gente fez o check-in no hotel. A gente foi para o mercado comprar algumas coisinhas para briscar. E viemos aqui no McDonald's pertinho do hotel para jantar. Para voltar para o hotel, para a gente descansar. Aqui está todo mundo pregado para começarmos a nossa viagem. A gente acabou de sair do Walmart. O Walmart está lotado. E lotado de brasileiro. Agora são 10 horas da noite aqui. Ele fecha às 11 e está lotado. A fila é gigantesca. Tudo cheio, muito cheio. Mas é isso. A gente só foi comprar água, frutas, umas coisas para comer durante o dia. Aqui está. Você está muito empolgada, né, Memel? Hã? Já está. Por que você está muito empolgada? Conta. Para ver o Mickey. Para ver o Mickey. Para ver o Mickey. Você só deu o Mickey. Calma, né, Memel? Uma coisa interessante que eu queria falar do nosso primeiro impacto. Eu tenho um certo trauma de companhias de locação de carros. De muitas viagens que a gente teve algumas dificuldades para alugar o carro. Porque sempre tentam empurrar seguro a mais do que a gente já contrata no Brasil. E dessa vez foi muito tranquilo. O carro realmente foi liberado pelo que a gente contratou. Sem o rapaz da locadora ficar tentando empurrar nenhum custo além disso. O pedágio a gente contratou com uma tag que você pega num aplicativo de visitante da Flórida. E aí você retira essa tag lá mesmo na frente da locadora de veículos. E você vai usar durante toda a sua estadia. No final você deposita lá de volta. Já cobra direto no seu cartão. Mas também não é mais. A locadora fica tentando te empurrar essas tagzinhas de pedágio. Ou tentando já cobrar por dia. Antigamente eles faziam um cálculo e queriam cobrar 15 dólares por dia. E se você não contratasse, quando você voltasse, você pagaria uma multa de 25 dólares por dia. Que você acabasse passando sem querer no pedágio. Então tinha esse estresse. Tinha o estresse do seguro. E outra coisa que me surpreendeu muito positivamente foi a cadeirinha do carro. Que a moça falou que a gente podia pegar. A gente não alugou com cadeirinha. E elas estavam lá disponíveis. E a gente pegou, instalou no carro e saiu da locadora com a cadeirinha. Sem nenhuma cobrança adicional. E isso também me surpreendeu muito. Não era assim. Não foi sempre assim. É sempre a parte da viagem que a gente tem mais estresse. Mais dificuldade. É a parte de locação de veículos. Então hoje a gente saiu de lá muito feliz. E eu posso dizer que pela primeira vez. Alugar um veículo foi exatamente como a gente contratou. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu volto em breve com outros vídeos. Não, não, não. Muitos beijos. Tchau, tchau.